Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde, vive o melhor da vida Música Música Bom dia Maíta, bom dia você que está em casa Hoje nós estamos aqui na Academia Atlético Para mostrar para vocês todas as atividades que nós temos a oferecer ao público Você que agora no verão quer ficar fitness, quer ficar malhada Você já conhece? Não? Então vem que eu vou te mostrar Música Vamos conversar pela musculação Música Na musculação você sabe que precisa aquecer Então para o aquecimento aqui nós temos a esteira Nós temos todas as esteiras, bicicletas e elipse São tudo da movement Então nós temos essa estrutura de parte aeróbia para te oferecer Além de todos os aparelhos que nós temos Música No pacote da ginástica nós temos uma gama de aulas para você escolher Então nós temos a parte de ritmos, que é o axé e a zumba Com os melhores professores da cidade Então você além de queimar aquela caloria Você fica atualizado em todas as coreografias das músicas atuais Música As atividades aeróbicas que nós temos a oferecer É o spinning, o jump, o step e o combat Gente, essas aulas são garantia de queima de caloria Você vai derreter as calorias adquiridas no final do ano Essas sim, são aulas aeróbicas Música Agora eu vou mostrar para vocês a outra unidade da Athletic Que é a Athletic Face to Face É do ladinho da outra unidade 50 metros você já está aqui Vou mostrar para vocês agora qual é a principal diferença de uma unidade para a outra Aqui a principal diferença é a infraestrutura que nós te oferecemos É um ambiente diferenciado Aqui todos os aparelhos são da marca Movement Ou seja, é um padrão melhor de aparelhagem Nós temos o ar-condicionado, onde mantém o ambiente climatizado o tempo inteiro E o som que é ambiente Então você vindo para a unidade Face to Face Se você tem aquela tranquilidade em estar fazendo seus exercícios Com a certeza de que você vai fazer com tranquilidade, com calma Não como é na outra unidade, onde tem bastante jovens, onde tem bastante gente Barulho, som alto Não, aqui não Aqui é diferente Você vai entrar e já vai perceber a diferença Vem para cá, vem fazer uma aula experimental Maita, vem você também, estou te esperando Maita, vem você também, estou teando